Bom dia, graças e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Mateus capítulo 24, verso 24 a 27 está escrito Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois é, como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, todo o olho verá. Isso que quer dizer esse verso. Todo o olho verá. No livro Grande Conflito, na página 640 a 641, está escrito assim, a segunda vinda de Jesus. O sinal da vinda de Jesus surge logo no oriente. É uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que a distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse sinal do Filho do Homem. Em soleno silêncio, fitam-na enquanto se aproxima da terra. Mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar uma grande nuvem, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor. E em cima pelo arco-íris do concerto. Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor. Logo, logo, nossos olhos verão essa cena. Logo, nós veremos essa nuvenzinha se aproximando do tamanho da metade da mão de um homem. E nela vindo Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós esperamos, ansiamos, ver logo essa cena. O mundo inteiro verá essa cena. Porque ela se dará para que todo o olho veja. Não há uma possibilidade dessa cena ser imitada. Porque ela vai ser universal. E muitos, muitos ao verem essa cena vão se apavorar. Vão se desesperar. Porque sabem que terá um encontro com o Salvador da Terra. E também vão estar sabendo que renunciaram a fazer a sua vontade de entregar a sua vida a ele. E foram maus com o seu semelhante. Desobedientes a Deus. Não honraram o pai e mãe. Mataram, roubaram, adulteraram. Desejaram, invejaram as coisas do próximo. Mentiram. Não guardaram o dia de descanso. Adoraram imagens, esculturas. Chamaram o nome de Deus em vão. E aí sabem que está próximo a certo de contas. E vão desejar a morte. Mas nada vai acontecer para que impeça que eles tenham um encontro com Deus. Nessa segunda vinda, Jesus Cristo vai resgatar os seus escolhidos e levar para o céu. E aqui na Terra, os ímpios ficarão mortos. Mas depois de mil anos, ele voltará a terceira vez para o julgamento final. E você, de que lado você vai estar? Dos que voltam para junto com o Senhor julgar? Ou os que serão ressuscitados para ouvir o julgamento e a condenação eterna? No domingo, eu volto com os textos bíblicos que falam sobre esse assunto. Para que você também possa pesquisar e estudar em casa. Sobre esse tema. A volta de Jesus. O milênio. Pós-milênio. E o julgamento. A gente vai ter a semana todinha. A próxima semana todinha, melhor dizendo. Para estudar esse assunto. Para que você não fique enganado. E não perca a chance de salvação. Permitindo, Deus. Aguardo vocês. No nosso próximo encontro. Jesus está voltando. Alegria. 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 Alegria.